Faça com que este vídeo, com que este evangelho chegue para mais corações, mais famílias. Se você curtir, se você comentar, se você compartilhar, tudo isso vai permitir que o YouTube sugira este vídeo para outras pessoas. Então curta, comente e compartilhe este vídeo. E claro, se inscreva em nosso canal. Evangelho de hoje desta sexta-feira, dia 10 de abril. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelho segundo São João, capítulo 18, versículos de 1 a 19, 42. Depois de dizer essas coisas, Jesus saiu com seus discípulos e foi para o outro lado do riacho do Cedron, onde havia um jardim. Aí entrou ele com seus discípulos. Judas, que o estava atraindo, conhecia o lugar, porque muitas vezes Jesus se reuniria aí com os seus discípulos. Então Judas, conduzindo uma tropa de soldados romanos e alguns guardas dos chefes dos sacerdotes e dos fariseus, chegou ao jardim com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, sabendo de tudo o que estava para lhe acontecer, saiu e lhes disse, Quem vocês estão procurando? Responderam, Jesus Nazareno. Jesus lhes disse, Sou eu. Judas, que estava atraindo Jesus, também estava com eles. Quando Jesus disse, Sou eu, eles recuaram e caíram no chão. Então Jesus lhes perguntou outra vez, Quem vocês estão procurando? Responderam, Jesus Nazareno. Jesus respondeu, Eu já lhes disse que sou eu. Se é a mim que vocês estão procurando, deixem que os outros vão embora. Era para se cumprir a palavra que ele havia dito, eu não perdi nenhum daqueles que me deste. Simão Pedro tinha uma espada. Ele a desembanhou e feriu o servo do sumo sacerdote, decapando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Jesus então disse a Pedro, Guarde a espada na bainha. Por acaso vou deixar de beber o cálice que o Pai me deu? Então a tropa, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. E o levaram primeiramente até Anás, que era sogro de Caifás, sumo sacerdote nesse ano. Caifás era aquele que tinha aconselhado os judeus. É conveniente que um só homem morra pelo povo. Simão Pedro e o outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou do lado de fora, perto da porta. Então o outro discípulo, conhecido do sumo sacerdote, saiu, falou com a porteira e fez Pedro entrar. A empregada que tomava conta da porta disse então a Pedro, Será que você não é um dos discípulos desse homem? Pedro disse, Não sou. Os empregados e os guardas tinham feito uma fogueira, pois estava frio. Eles se aqueciam e Pedro ficou se aquecendo com eles. Quando falou isso, um dos guardas que aí estavam deu uma bofetada em Jesus e disse, É assim que tu respondes ao sumo sacerdote? Jesus lhe respondeu, Se falei mal, dê testemunho desse mal. Mas se falei bem, por que você está me batendo? Então Anás mandou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro ainda estava lá fora, aquecendo-se. Disseram-lhe, Será que você também não é um dos discípulos dele? Pedro negou, dizendo, Eu não. Mas um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decapado a orelha, disse, Por acaso não vi você no jardim junto com ele? Pedro negou mais uma vez, e na mesma hora um galo cantou. De Caifás levaram Jesus para o palácio do governador. Era cedo, e eles não entraram no palácio para não se contaminarem, e assim poderem comer a ceia pascal. Então Pilatos saiu ao encontro deles e lhes disse, Que acusação vocês trazem contra esse homem? Responderam dizendo, Se ele não estivesse agindo mal, não o estaríamos entregando a você. Pilatos disse-lhes, São vocês que devem tomá-lo e julgá-lo conforme a lei de vocês. Os judeus lhe disseram, Não temos permissão de matar ninguém. Assim se cumpria a palavra que Jesus tinha dito, indicando o tipo de morte com que iria morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e lhe perguntou, Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu, Você diz isso por si mesmo, ou foram outros que lhe disseram isso a meu respeito? Pilatos falou, Por acaso eu sou judeu? O teu povo e os chefes dos sacerdotes te entregaram a mim. O que foi que fizeste? Jesus respondeu, O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos teriam lutado para eu não ser entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Pilatos disse, Então tu és rei? Jesus respondeu, Você está dizendo, Eu sou rei. Para isso eu nasci e vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Quem é da verdade, ouve a minha voz. Pilatos lhe disse, O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e lhes disse, Eu não encontro nele nenhuma culpa, mas existe um costume entre vocês, que eu lhes solte alguém na época da Páscoa. Vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? Então eles gritaram de novo, Ele não, solte Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido. Então Pilatos tomou Jesus e o mandou flagelar. Os soldados trançaram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça de Jesus. Colocaram nele um manto vermelho, iam ao seu encontro e diziam, Salve rei dos judeus. E lhe davam bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse, Vejam, eu estou trazendo para fora, a fim de que vocês saibam que não encontro nele culpa nenhuma. Então Jesus saiu com a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes, Vendo Jesus, os chefes dos sacerdotes e os guardas começaram a gritar, Crucifique! Crucifique! Pilatos disse-lhes, Então tratem vocês de crucificá-lo, pois eu não encontro nele culpa nenhuma. Os judeus responderam, Nós temos uma lei, e segundo a lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Quando ouviu essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus, De onde és tu? Jesus, porém, não lhe deu resposta. Então Pilatos lhe disse, Não falas comigo? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus lhe respondeu, Você não teria nenhuma autoridade sobre mim, se ela não lhe tivesse sido dada do alto. Por isso, quem me entregou a você tem pecado maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus. Mas os judeus gritaram, Se o soltar, você não é amigo de César. Todo aquele que se diz rei, se opõe a César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, num lugar chamado Chão de Pedra, que em hebraico se diz Gábata. Era o dia da preparação para a Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus, Aqui está o rei de vocês. Eles gritaram, Fora! Fora! Crucifique-o! Pilatos lhes disse, Mas eu vou crucificar o rei de vocês? Os chefes dos sacerdotes responderam, Nós não temos outro rei senão César. Então Pilatos lhes entregou Jesus para ser crucificado. Então eles pegaram Jesus, que saiu carregando a cruz, rumo ao chamado lugar da caveira, que em hebraico se diz Gólgota. Foi aí que crucificaram Jesus, e com ele outros dois homens, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos também mandou fazer uma inscrição e colocá-la no alto da cruz. Nela estava escrito, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Muitos judeus puderam ler a inscrição, porque o local onde Jesus foi crucificado, ficava perto da cidade, e a escrita era em hebraico, latim e grego. Então os chefes dos sacerdotes dos judeus diziam a Pilatos, Não escreva o rei dos judeus, mas coloque, Ele disse, Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu, O que escrevi está escrito. Quando crucificaram Jesus, os soldados repartiram as roupas dele em quatro partes, uma para cada soldado. Tomaram também a túnica, e a túnica não tinha costura, era feita de uma peça única, de cima até embaixo. Então disseram uns aos outros, Não vamos rasgá-la, vamos tirar a sorte para ver com quem vai ficar. Assim se cumpria a escritura que diz, eles repartiram minhas roupas entre si, e sortearam minha túnica. Foi o que os soldados fizeram. Junto à cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe, e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse a sua mãe, Mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo, Eis aí a sua mãe. E desde essa hora, o discípulo a recebeu em casa. Depois disso, sabendo que tudo estava realizado, Jesus disse, para que se cumprisse a escritura, Tenho sede. Havia por aí um jarro cheio de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja, ensopada de vinagre, e a levaram até a boca de Jesus. Quando ele tomou o vinagre, disse, Tudo está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o espírito. Como era o tempo de preparação para a Páscoa, os judeus não queriam que os corpos ficassem na cruz durante o sábado. E esse sábado, era muito importante para eles. Então pediram que Pilatos mandasse quebrar as pernas dos crucificados, e que fossem retirados da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e também do outro que tinham sido crucificados com Jesus. Quando se aproximaram de Jesus, viram que já estava morto. Por isso, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe perfurou o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. E aquele que viu tem dado testemunho, e o testemunho dele é verdadeiro. Pois ele sabe que diz a verdade, para que também vocês acreditem. Essas coisas aconteceram para se cumprir a Escritura. Nenhum osso dele será quebrado. E ainda a outra passagem diz, olharão para aquele a quem transpassaram. Depois dessas coisas, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, porém as escondidas, porque tinha medo dos judeus, foi pedir a Pilatos permissão para retirar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu. Então ele foi e retirou o corpo de Jesus. Também em Nicodemos, aquele que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus, apareceu com mais de 30 quilos de uma mistura feita de mirra e aloés. Pegaram então o corpo de Jesus e o enrolaram com lençóis, junto com os perfumes, da maneira como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, onde estava um túmulo no qual ninguém ainda tinha sido sepultado. Então, por causa da preparação para a Páscoa e porque o túmulo estava perto, aí colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste santo evangelho de hoje, desta sexta-feira santa paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo evangelista São João, mostra como Jesus enfrenta as forças que se opõem ao seu projeto. O relato, ele se inicia num jardim, como em Gênesis. E este livro mostra que Adão não resistiu às forças do mal. Jesus, pelo contrário, não se rende, mas assume livremente o caminho do Calvário, para não trair a sua missão. Jesus morre na mesma hora em que eram crucificados os cordeiros para a ceia pascal. Ele é o nosso cordeiro pascal. As suas últimas palavras, tudo está consumado, revelam que a sua missão chegou ao fim. E ele, sim, foi fiel ao Pai até o extremo, até o último segundo. Não deixou de fazer a vontade de Deus. Ele que muito amou os seus, muito amou os seus filhos, cada filho, cada um de nós, também muito sofreu por cada um de nós, pensando, sabendo da nossa salvação, para nos dar a salvação, para nos abrir a porta do reino dos céus. Ele que muito amou, também muito sofreu. O que percebemos, também, neste Santo Evangelho de hoje, é que Jesus se entregou livremente àqueles que o estavam perseguindo. Vimos no trecho, onde foram atrás de Jesus, e ele saiu, falou, quem que vocês estão procurando? E eles responderam, Jesus Nazareno. Então Jesus falou, sou eu. Só que quando ele disse, sou eu, eles recuaram e caíram no chão. Então Jesus perguntou, outra vez, quem que vocês estão procurando? Eles falaram, Jesus Nazareno. Ele disse novamente, sou eu, se é a mim que estão procurando, deixem que os outros vão embora. Então, ele ali se entregou, livremente. Porque ele, sendo Deus, poderia, sim, com certeza, fugir dali. Seus discípulos poderiam ter brigado, por ele, assim como, Pedro começou a brigar, tirou, arrancou, a orelha, do servo, do sumo sacerdote, o Malco, e Jesus disse, para abaixar a espada, guardar a espada, na bainha. Porque ele, depois, completou, por acaso, eu vou deixar de beber o cálice, que o pai me deu. Então, aí a gente vê, diversos momentos, que, realmente comprovam, que Jesus se entregou, livremente. Ele poderia ter, lutado, e com, ele sendo Deus, poderia sair, dessa situação. Mesmo, quando eu disse, que os soldados foram, à sua procura, e ele se apresentou, sou eu, os soldados não conseguiram, chegar perto, caíram por terra. Ele poderia, sim, sair, mas ele sabia, da sua missão. Ele nasceu, veio até nós, caminhou nesta terra, mas a sua missão, era morrer, por cada um de nós. É a loucura da cruz, que para uns, parece derrota, mas para os cristãos, vemos a cruz, como a vitória. A vitória, para a entrada, para a abertura das portas, para a vida eterna, para a nossa salvação. Jesus morreu, por você, por mim, por todos nós, para que nós, fôssemos salvos também, para que, esta porta, do reino dos céus, fosse aberta, e, para que a gente, possa entrar por ela. Claro, depende também, de cada um de nós, querer entrar por esta porta. A porta é estreita, temos que nos esforçar, temos que viver, a palavra de Deus, mas ele abriu a porta, permitiu, este caminho, da salvação, e nos deixou, muitos ensinamentos, nos instruiu, como que nós temos que andar, é ele o caminho, a verdade e a vida, então temos que segui-lo, para termos a verdadeira vida, a vida eterna. Vimos ainda, que Pilatos, não queria crucificar Jesus, ele não via, nenhuma culpa em Jesus, mas os judeus, insistiam, solte Barrabás, se não Jesus, crucifique Jesus, crucifique-o, então Pilatos, até mesmo por medo, pelos judeus, terem falado, que Jesus se declarava, como o filho de Deus, Pilatos ali, mandou flagelar Jesus, algo que eles não, não era costume fazer, da maneira, como foi feito com Jesus, foi algo realmente, muito violento, a coroação de espinhos, a flagelação, até mesmo fora do comum, em demasia demais, do que o comum, justamente para ver, se aqueles judeus, mudavam de ideia, para não crucificar, para ficarem com dó de Jesus, e pedir para soltá-lo, mas não teve jeito, os judeus insistiram, crucifique, crucifique Jesus, e Pilatos lavou as mãos, e permitiu, a crucificação de Jesus, um outro aspecto, também, um outro ponto, importante, aqui para falarmos, deste santo evangelho, é Jesus, estando ali, na cruz, sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cléofas, e Maria Madalena, e também João, ali, aos pés de Jesus, na cruz, ele olhou, para o discípulo, que ele amava, e disse a mãe, mulher, eis aí o teu filho, depois disse ao discípulo, eis aí a sua mãe, e desde essa hora, o discípulo, a recebeu em casa, vem, na figura, de João, nos mostrar, que, Nossa Senhora, também, é nossa mãe, neste momento, diante do sofrimento, ali, vendo Jesus, na cruz, pregado, falou, João, olha, aí está a sua mãe, ela vai te mostrar o caminho, é ela que, vai te amparar, neste momento, de dificuldade, e isso, cabe a cada um de nós, como disse João, representando, todos nós, Jesus dizendo, olha, eis aí, a minha mãe, que é agora a sua mãe, é nossa mãe, é Nossa Senhora, que, mediante as dificuldades, as cruzes, que enfrentamos, em nossa vida, temos uma mãe, para nos consolar, para nos indicar o caminho, para nos encher de esperança, de paz, de certeza, que estamos no caminho, certo, que é o caminho de seu filho, que é Cristo Jesus, então, neste trecho, simbolizando também, aqui, dando esta certeza, que Nossa Senhora, está sempre conosco, sempre, nos amparando, obrigado, obrigado por nos acompanhar, neste vídeo, não deixe de curtir, comentar, e compartilhar, isso permite, que o Youtube, sugira este vídeo, para novas pessoas, e esta mensagem, alcance, muitos corações, obrigado, e aproveite, também, se inscreva, em nosso canal, Parábolas de Fé, 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 Obrigado.